Agora, nessa sua fase moderna, eu vi também várias lutas que foram, assim, muito duras. Dentre elas, um que eu posso falar é com o Yoshida, que era um cara de nível olímpico do judô, um cara que eu tenho certeza que devia ser muito explosivo, muito forte, porque o judô exige isso, né? Como que era? Nós tivemos duas lutas que vocês fizeram. Como que era a pressão dele? Como que você sentiu a pegada? Era diferenciada realmente? Qual foi a sua percepção dele como adversário? O Yoshida, ele foi campeão olímpico, campeão mundial e campeão do Japão de judô. São os maiores títulos de judô que você pode ganhar. Muito forte, muito forte. Mas a primeira luta, quando ele caiu por cima de mim, ele botou o braço em cima da minha cabeça, olhou para o juiz e falou, ele dormiu. Apagou. O juiz mandou parar a luta. Tanto que depois eles reveram o vídeo e falaram, cara, o Yoshida estava em pé antes do Yoshida e do juiz. Como é que pode isso? Quando fizer uma revanche... Ele chegou a engatar, Rocha? Ele chegou a engatar o Ezequiel? Ele abraçou a minha cabeça. Não tinha nada. Ele abraçou a minha cabeça e falou, ó, dormiu, apagou. Ele cobriu a minha cara, o juiz não veio e falou, ó, botou o ombro por cima e falou, apagou. Finalizei. Entendeu? Na segunda, eu já falei para o meu pessoal, não vou finalizar, não. Vou meter a mão na cara dele. Isso aí eu vou bater nele. Tanto que logo na cara eu já dei logo um chute no meio das pernas dele. Na segunda você já lutou sem kimono também, né? Foi de surpresa, para surpreender ele. Ele pensou que eu fosse lutar de kimono. E você acha que ajudou? Porque ele, sendo um judoca, tem pegada? Ajudou muito. Não só ajudou, mas a surpresa. Porque ele pensou que eu fosse lutar de kimono. Quando eu tirei o kimono, a parte de cima do kimono, você vê que ele começa a conversar com o pessoal, olhando lá, ficou preocupado já. Mudou a estratégia. Já todo mundo mudou tudo. E logo de começo, já dei logo um chute no meio das pernas dele. Já para... Agora estamos igual. Daquela sacanagem que tu veio na primeira luta. É, a sensação que eu tenho desse caso entre, não só Yoshida, mas o Brasil versus o Japão, né? Um jiu-jitsu brasileiro, Grace, versus uma representação deles, né? Então, havia essa necessidade de ganhar, né? O Rickson fala isso, né? Que eles queriam alguém para ganhar do Rickson, alguém para ganhar de você. Então, tinha essa necessidade também de botar alguém para... E é uma sacanagem grande, né? Parar uma luta antes da hora. Assim como o Reuler versus o Sakuraba, não terminou a luta, poxa. Não dá para parar aquela luta. É o que eu falo. Eu já perdi. Sei perder. Você tem que saber perder. Mas ser roubado, cara, dá um negócio que dói. É.